E aí galera, falando Marinal, sempre evidenciando mais um vídeo pra vocês Trazer hoje um vídeozinho de CV12, trazer alguns ataques que eu fiz em live com o pessoal Em algumas guerras que eu participei, sei que o pessoal gosta bastante de ataques ao vivo Até porque tem aquela execução, aquele planejamento Então selecionei 4 ataques que eu fiz das últimas guerras Separei pra vocês, espero que vocês gostem E é isso daí, tá? Bora pro vídeo Bora, eu vou atacar, mano, muita enrolação, mano Bora, eu vou atacar aqui, velho Vocês tão viajando aí, mano Será que eu levo um ice pro rei? Acho que não precisa, né? Tá, a rainha vai vir aqui no meio, ó, 1, 2 Agora vai descer, eu bato no guardião com mais 4 Eu consigo pegar a Eri, inclusive, né? Pego a rainha, a Eri e o guardião Pega, né? Pega ou não pega? Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 Não, não peguei a Eri, tá, mas tá suave Ah, mas tem muito dano aqui no rei, né? Acho que a rainha já pega... Eu vou congelar o CV, né? Se precisar, eu congelo o CV É, eu tenho que congelar aqui mesmo CV e besta Não rei não pega, eu acho Ah, meu Deus, rei, para Foca nesse CV, velho Pronto, vou... Não, peguei, peguei, tá suave, tá suave Ó, o rei entrou, velho Ó, o rei tá pegando a besta, velho Cálculo Deixa eu ver aqui Peraí, 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 peraí Bom, peguei ali, calma Momento tenso aqui Que eu tenho que jogar o balãozão ali na... Na besta em Modério, velho Na besta solo, quer dizer Não, tá suave, tá suave, calma Ó, ó Guardando no... Modo mendigo monstro, velho Só tô meio preocupado que se lava, mano Vou congelar essa... Essa tia aqui, mano Tá, tem quatro balões Vou guardar pra limpeza O que que deu? Ó, ó, ganhei, ó Ganhei o hype de nível 2 aqui, ó Um porco, velho Ganhei um porco aqui, velho Pronto, esse lava vai explodir agora, né Vamos ver aqui Soltou um balão pra distrair Outro balão aqui É PT, é PT Aê Salve, Wesley Welcome, Belgian Blade PT, vê, PT Vamos ver a outra agora Ok Soltou o guardião direto, né Não tem nada aqui mesmo Ah, aqui é o guardião do mando mendigo Agora que eu lembrei Ganhamos já Um, dois, três, quatro, cinco Obrigado Azaf Vila Nova É, eu posso esperar Limpar a torrido mai Quebrar na aérea, né Dá pra fazer isso também Só que eu espero limpar o... Meu Deus Vai demorar muito aqui, velho Ah, o reina vai batendo Meu Deus Tem que quebrar aqui na quina do mago, né Depois na quina da arqueira Ah, meu Deus Quebrou na doença Ah, meu Deus Ué Ah, quebrou na doença, mano Como é que o cara que fez aquela quebra lá Ah, perdemos já Agora não sei, velho O que que eu faço aqui, velho Tem que usar todo o meu conhecimento de improviso Mostra aqui Que a rainha vai... Será que a rainha sobe aqui? Ah, quebra ali, mano Ah, improvisei, improvisei Rei Ó, deu bom, velho Deu bom Muito conhecimento aqui, velho Usou o poder guardião aqui pra proteger Ó, barraca Bom, ainda bem que eu levei esse monte de DQM, né Safe Vamos ver aqui Vamos ver, calma, calma Barraca ali Esqueci de testar, né Fiz uma big doença aqui Sorte que o Rog... Será que o Rog pega isso aí, mano? Acho que pega, né Será que o Rog pega essa... Ah, meu Deus Olha aí, olha aí, olha aí A besta de baixo que tá focada, né Nas bruxas Acho que o Rog pega essa tem, mano Tem que pegar essa tem, mano Tem que pegar a besta também Pega a besta Isso, Rog, confia Ah, meu Deus O tornado puxou Ah, o balão salvador Olha o balão, isso Ah, o balão ativou a caveira Servo Pegou, pegou Calma Ah, não pegou a besta, velho Perdemos, ó Obrigado, Preston Obrigado, Azaf, Vila Nova Eu sabia que ia dar doença, hein, mano Eu falei ainda pro chat, mano Salve, Guilherme Juro pra você que você leria isso Vindo sub na hora Agora tem que virar sub, velho Eu tô lendo isso, velho Ficou a besta de pé, mano Não acredito nisso, velho Feio o time ainda Ó, obrigado, Guilherme É o calor monstro que tá acontecendo comigo aqui Não, eu fui no bice, velho Eu não devia ter feito isso, mano Pegar aqui, ó, a TI Vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Peguei, safe Ah, soltei o Bárbara ali Tá, tá suave Aqui, rainha Tomara que o rei entre, né Você quer a rei entre? Afunila rápido pro rei entrar Ah, meu Deus, tem que usar o poder da rainha aqui, eu acho Tem que usar Afunila, afunila, afunila Ah, meu Deus do céu Ah, mano do céu Já deu uma doença forte aqui Já Errei o time E agora, o que que eu improviso aqui? Vou ter que usar todo o meu conhecimento de Clash of Clans Pô, talvez eu pegue a águia aqui Pô, eu pegue a águia, velho Ah, eu vou pegar a águia Ó, que viagem, mano Ah, não, acho que Eu acho que vai assim mesmo, mano Será que eu pego a águia? Ó, eu vou pegar a águia Meu Deus do céu, que viagem, velho Ó aí Ah, eu vou dropar assim mesmo, velho Soltar ali mesmo Alonso, eu peguei o mago Ó, o rei pegando o mago Meu Deus, que roubado, velho Peguei tudo Não tem comigo? Não tem, velho Só esse dispersor que tá enchendo um pouco o saco, né Peraí que a caçadora tá indo no guardião Calma aí, calma aí Aqui Acompanha, acompanha, acompanha Acompanha Ó, aqui já era, velho PT já Difícil, velho Não sei Ó, ficou até ir de pé, né Acho que Mas tem muito balão, mano Ó o tanto de balão Desarmelhas boas vermelhas Ah, o balão abriu aqui um pouco Não, não tem como, não Muito balão Né Ah, as costas Tô sem, sabe, tô usando as figurinhas do Mari Como não? Mari now what? Não, é que pra mim não tá aparecendo, velho Saludos, Silvia Mia Buenas noches Não, ele, 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 de vez em quando ele não entra, mas mesmo assim tá bom Tá certo isso aqui, né Tá certo, bora Calma, calma Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ó, peguei tudo Calma, peguei Confia Soltar o Rei aqui Ó Ah, abri mais, ó, viu Isso aqui, aquela abertura, mostra lá Que eu tava ensinando pra vocês Só que a besta vai redirecionar pra Rainha, tá Isso aqui não vai atrapalhar muito Ah, aquilo não veio pro Morteiro, não tem como não Veio Stop Ó, deu bom Cálculo Ah, não, vai pegar a área Doença Não, não, vai Voltou pra área Top Ah, muito conhecimento aqui de Clash of Clans Só que esse castelo aqui, doença, velho Ah, vou ter que jogar o veneno aqui O que que eu faço aqui com esse castelo, velho Calma, calma Tem que sair do raio de reação do Ah Ah, não peguei a caçadora Ó, a arqueira pegou a caçadora Top Calma, calma, calma Pera, pera Que o servo tá vivo, mano O servo tá ali ainda, velho Tem que tomar cuidado com esse servo aí Que tá muito monstro de servo Tem que dar um jeito de matar o servo, velho Calma, peraí Ah, um monte de tesla aqui Olha o tanto de boa preta Boa vermelha no meio, velho Do conhecimento aqui Ah, gera, velho Oh, sobrou muito, velho Olha isso, mano O drop por cima tava mais fácil mesmo Bom dia, Sepacas E aí, como é que tá? Sepacas que tá na Finlândia lá Tá na Finlândia, né? Viu que tão cobrando explicação da CBF Porque não tem nenhuma camisa 24 na seleção Sério? Ah, meu Deus Mas não tem nenhuma camisa 24 na seleção Então foi isso daí, tá? Pessoal, só lembrando Não esqueça de deixar o meu código Tá? Meu código marinal Pra dar aquela fortalecida amostra Tá? Também não esquece de Se inscrever no canal Deixar o like nos vídeos Só lembrando O link do código vai estar aqui Na descrição do vídeo Pra colocar o código automaticamente Se ficar um pouco mais fácil E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E abraço aí, galera